E Lula crava, Nízia Trindade, fica no Ministério da Saúde. Mas isso não significa dizer que as conversas com os partidos no Congresso Nacional estão encerradas. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão valeu. Ao final desse vídeo, peço que você comente o que você achou dele, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Peço também que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso que eu acabei de falar, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta em sua contra o fascismo, a brasileira. Obrigado. Bom, eu gravo esse vídeo no dia 5 de julho, são agora duas e meia da tarde. E o presidente Lula acabou de participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Encontro que reúne profissionais e agentes de saúde, militantes da área da saúde pública de todo o país, para debates sobre políticas públicas na área de saúde. E durante sua fala, o presidente Lula foi categórico em relação à permanência da atual ministra da saúde, Nízia Trindade, à frente do cargo. Lula disse que Nízia fica enquanto ele quiser, ou seja, enquanto for vontade do presidente da república, uma vez que a nomeação de ministros é de responsabilidade do presidente da república. Ele falou isso antes de afirmar isso, melhor dizendo, ele comentou as notícias aqui acolá de que o Centrão estava querendo o Ministério da Saúde trocar a Nízia, aquele ministério, que já tinha até nome, etc. E toda essa noticiário que beira a fofoca, muito comum no Brasil, o noticiário político beirar a fofoca, um monte de conversa com apenas fontes em off, em fontes que não falam publicamente, não se sabe quem é que está soltando a informação. O fato é que o Centrão quer sim espaços no governo Lula. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, dizendo que o Centrão, o Arthur Lira principalmente, tinha mandado uma série de recados dizendo que os parlamentares não queriam cargos, queriam emendas. Mas o Lula tem segurado a onda, tem não soltado as emendas parlamentares, nem no volume, nem na forma como o Centrão ficou acostumado, principalmente no período Bolsonaro, mas desde o golpe em Dilma Rousseff, em 2016. Essa fala do Lula é um recado para quem está tentando indicar ministros à revelia do Presidente da República. É um recado a quem quer tentar chantagear o Presidente da República. Lula cravou. Nízia fica. A Nízia Trindade comandou a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação de pesquisas científicas na área de saúde, etc. E tem desenvolvido um bom trabalho. E por que a Nízia fica no Ministério da Saúde, como eu já apontuei aqui? Primeiro que o Ministério da Saúde e a área da saúde foi uma área muito esculhambada, essa é a palavra mais correta a dizer, no governo Bolsonaro, vive o comportamento genocídio do governo Bolsonaro e o destrato com a saúde pública. Então, é simbólica a permanência da Nízia à frente do Ministério da Saúde. Política também é feita com símbolos, com gestos, com atos mais abstratos, digamos assim. E a permanência da Nízia reforça o compromisso do governo Lula com a saúde, com a ciência, com o conhecimento, e não com a crendice, com o negacionismo, esse tipo de coisa. Então, é por isso que a Nízia permanece no Ministério da Saúde. E a Nízia foi indicação do próprio Lula, não passou por conversas com partidos políticos. Isso não significa dizer que Lula, ao afirmar que a Nízia Trindade segue no Ministério da Saúde, que as conversas com os partidos políticos no Congresso Nacional, mais notadamente os partidos, aqueles lá, locados no chamado Centrão, as conversas estão fechadas. Não estão. Elas seguem em aberto. Como eu já apontuei aqui, no primeiro momento, o Arthur Lula disse que queria emenda, que os parlamentares não queriam cargos e ministérios. Ministério é trabalho, não é dinheiro. Eles preferem dinheiro ao invés de trabalho. E, de novo, como eu sempre reforço todos os vídeos, não estou aqui falando de corrupção, de malfeito. Estou falando tudo dentro das regras do jogo. Mas a saúde é a menina dos olhos do Centrão. As RP9, as chamadas emendas do orçamento secreto, etc., elas eram, pelo menos metade delas, nas áreas de saúde. E foi ligada a áreas de saúde, em atuações de áreas de saúde, que os parlamentares vadearam muito com o dinheiro público junto às suas bases eleitorais. E agora isso não tem mais. E aí gera muita cobrança, principalmente em cima do próprio Arthur Lira, porque os seus liderados, que o colocaram na presença da Câmara de Deputados, que há centenas de deputados que dão poder real ao Arthur Lira, poder político ao Arthur Lira, começam a cobrar. E começam a olhar assim, cara, você não é essas Coca-Cola todas, né? Você antes, assim, assumiava, mandava um WhatsApp, o dinheiro chegava e tal. Agora é tudo uma dificuldade. Tem que ter um monte de reunião, tem que ter um monte de coisa, etc. Então é nesse sentido que vem a pressão. E quando o Lula bota freio nisso, ele ajuda, inclusive, a reequilibrar a força dos poderes, o reequilíbrio de poder. Mas isso não significa dizer que a conversa está fechada. Veja, o governo Lula, sendo orientado pela Comissão de Transição, decidiu por extinguir a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, coisa que o Congresso derrubou na MP lá dos ministérios, batizado, dessa forma, de reconfiguração do governo. E agora o governo Lula estuda uma forma de, meio que, dividir essas atribuições da FUNASA, sem brigar com o Congresso. E por que faz isso? Porque a FUNASA também era uma grande porta de política do Centrão, do fazer política, e a gente viu muito o que estava acontecendo nos últimos anos. A FUNASA tem, basicamente, a função de saneamento em pequenos municípios, etc. E aí, a ideia do governo Lula era que essas atribuições fossem divididas entre a própria Ministério da Saúde e o Ministério das Cidades. Principalmente essa questão de saneamento, recursos, etc. Então, o governo agora pensa em fatiar a FUNASA para não dar o bolo todo, de uma vez, ao Centrão. Mas é por aí que o Centrão vai ter o seu pezinho no Ministério da Saúde. Como eu disse, as portas não estão fechadas. Mas o controle da pasta, o controle efetivo da pasta, já continua com a Anísia Trindade, ou seja, continua com o Lula. E aí, a representação dos estados, as secretarias, as superintendências, enfim, do Ministério da Saúde nos estados, deve ficar nessa distribuição da cota partidária. Além do que, deve cair a cabeça da Daniela, o Ministério do Turismo. Deve ocorrer, eu também cheguei a comentar aqui, achei que demoraria mais tempo, etc. Até porque a empresa chegou a cravar que ela ia cair e não caiu. Mas ela está para cair. Tanto que o esposo dela, que é prefeito do Rio de Janeiro, o Vaguinho, já tem criticado o Padilha, atacado o Padilha, dizendo que o Padilha, o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais do governo Lula, atuava para fortalecer o Bolsonaro, esse tipo de coisa. Está magoado, porque é a cabeça dela que deve rolar. Ela foi lá como cota do União Brasil, num arrumado lá na hora de montar os ministérios, mas o União Brasil não tem entregado os votos. E ela deixou o União Brasil. E aí, agora, o União Brasil cobra essa vaga no Ministério do Turismo e deve ficar para o próprio União Brasil, para o outro partido desse chamado do Centrão. É o jogo da política, esse xadrez. Outro espaço deve ser dado ao Vaguinho, à Daniela, enfim. Mas a cabeça dela deve rolar, sim, no Ministério do Turismo. E, convenhamos, do ponto de vista de trabalho concreto, a Embratur tem ali a Gida, etc., que seria o filé do Ministério, que está com o Marcelo Freixo, mas o Ministério em si, a Daniela tem sido uma ministra muito fraquinha. No nível dela, só o Juscelino Filho nas comunicações. E aí, esse aí, a gente nem se lembra que Juscelino Filho é ministro do governo Lula, é ministro das comunicações do governo Lula. E isso é um problema que, em algum momento, também poderá ser resolvido. O Juscelino é indicação direta do Davi Alcolumbre, que pode ser presidente do Senado, é o presidente da CCJ, tem segurado os votos no Senado. Se a questão dos votos na Câmara de Deputados tem mais problema no Senado, a situação é muito mais tranquila, então ele deve se sustentar ali na pasta, pelo menos por algum tempo. Mas a Daniela, popularmente chamada Daniela do Vaguinho, ela deve perder, inclusive, para esses parlamentares do Centrão, que também já ventilaram, cheio do esporte, etc. E aí, o jogo está sendo jogado. Quando Lula diz que a Nízia fica, não quer dizer que eu não quero mais conversa com ninguém, não, eu quero conversar com todos vocês, mas deixa a saúde fora das conversas. O governo tem dito que o Arthur Lira, ninguém de Centrão, jamais preteou formalmente o Ministério da Saúde. E pode até ter sido verdade, né? Nunca chegaram à mesa e sentaram assim, ó, eu quero. Mas fica soltando aqui e acolá nas notícias e tal, e é uma forma de mandar recados e esse tipo de coisa. O Arthur Lira tem tido uma semana, do ponto de vista do governo, muito positiva com essa questão da reforma tributária, etc. Até porque o noticiário estava muito ruim em torno dele, essencialmente nas últimas notícias, por conta do Hospital Veredas, que é um hospital particular aqui de Maceió, capital de Alagoas, que tem essa relação, esse problema da RP9 com o Ministério da Saúde, do Orçamento Secreto, que era tudo para a área da saúde, né? A agência pública deu que, em sete anos, o hospital recebeu um bilhão de reais em emendas, e isso é emenda estadual, municipal e federal. Nada contra a agência pública, eu gosto muito, mas um museu de grandes novidades para quem é daqui de Alagoas. Esse Hospital Veredas, ele não é um hospital novo. Ele antes se chamava hospital, popularmente chamado Hospital dos Usineiros, não é um hospital do açúcar, do álcool, que foi montado pela cooperativa dos usineiros, né? Dos produtores de cana, dos usineiros aqui de Alagoas, ainda em 1950. De uns anos para cá, é que mudou de nome, passou a chamar o Hospital Veredas, e pessoas ligadas ao Arthur Lira passaram a administrar aquele hospital, que deve salários a meses a enfermeiros, cheque de enfermagem, funcionários diversos, etc. Passa por diversos problemas, vira e mexe, tem protestos, esse tipo de coisa, fazer a fissoria, mexe, todo mundo se mete ali para tentar resolver esse problema de salários atrasados lá no Hospital Veredas. O que é que o Renan disse é que o Arthur Lira estaria desviando recursos via hospital, uma vez que a diretora financeira do hospital é prima do Arthur Lira, que é a Pauline Pereira, que já presideu a Associação dos Municípios Alagoanos, aqui em Alagoas, que ela já foi prefeita em cidade interior, etc. A família Pereira, aqui em Alagoas, é parente do Arthur Lira, são primos do Arthur Lira. Inclusive, a secretária de Educação de Maceió, a Jó Pereira é prima do Arthur Lira, foi deputado estadual, ficando a vice-governadora na chapa do Rodrigo Cunha, que foi apoiado pelo Arthur Lira nas eleições de 2022. Então, essa sinalização do Lula mostra bem o seguinte, eu quero conversar com vocês, eu converso com vocês o tempo inteiro, quero conversar, a política se faz, se escando para dentro, mas no Ministério da Saúde você não mexe. A Anísia fica, ela fica enquanto eu achar que deve ficar, e quem decide sou eu, não mande recado para o jornal, não venha com meias mensagens, aqui e acolá, jogando verde, soltando notinha apócrifa, aqui e acolá é noticiário, quem decide sou eu, a Anísia fica, que ele rasgou elogios à Anísia, mas a conversa, conversar é o converso. E essa postura do Arthur Lira, além de desviar o foco do noticiário ruim em torno dele, é também, aí a gente deduz isso, é também porque as conversas estão andando, espaços ao centrão vão ocorrer, já que não tem orçamento como era antes, emendas, como era antes, em quantidade e na forma, vai na método tradicional mesmo, que é divisão de poder, com espaços, ou seja, trabalho, com esses caras também, porque passam a ser cobrados, por ocuparem espaços. Esse é o jogo, já desde a política, aconteceu no Congresso Nacional, a todo instante, e a gente não pode negar a política, quando a gente nega a política, acontece o que aconteceu no período anterior, uma banda entrega para o centrão fazer, e a outra para os milicos, com o Lula é diferente, com o Lula é política na veia. E aí